Galera, no vídeo passado eu trouxe pra vocês a apresentação do Super Peeplo Algumas coisas, algumas jogabilidades, como vai funcionar o game, segundo o tutorial, beleza? E cara, tá incrível! Se você não assistiu esse vídeo passado, vou deixar no cardzinho aqui E se você não é inscrito no canal ou você tá caindo de paraquedas aqui, eu sou o Claire RPD Quer saber tudo do Super Peeplo ou você veio ao lugar certo? Então se inscreve aí, senta o dedo no like, a galera que é meu inscrito aqui no canal, deixa o dedo no like Deixa o dedo mesmo, arranca o dedo assim, tenta meter o like aí, beleza? Hoje a gente vai conferir uma gameplay do Super Peeplo Lembrando que o jogo está em português, está legendado em português E vamos aqui no TPP Squad, tá pra ir solo ou não? A gente vai fazer um TTP e o FPP, beleza? Bom galera, a gente já fez a configuração do jogo aí Então vamos aqui numa solo TTP Já vamos ali pareando Eu acho que deve ter uma galera jogando esse game aí, beleza? Ok, força de investida Essa aqui é a habilidade, né? Ok, vamos lá Galera, no próximo vídeo a gente vai trazer o modo primeira pessoa A gente vai em terceira pessoa nesse aqui Pra gente ver a merda O ruim que eu aperto pra falar aqui tá no U, cara Tá bem distante Como é que eu vou falar em andar? Tá pra dar soco Estamos esperando aí os jogadores Faltam oito segundos E a gente já vai começar aí Esta bagaça Bora lá, bora lá Aerocópteros subindo Eita bexiga Caminhada aérea adquirida Estão vários helicópteros, hein? Isso me lembrou um pouco ali o... Battle Royale do Cod Mobile Eu não sei como é a descida Então talvez eu erre Né? Mas tá bonito, tá bonito Otimizado? Pode ser que esteja Eu pulei um pouco antes Bora cair aqui mesmo Já tamo aqui Tem uma porrada de play caindo ali atrás Bora lá, bora lá Tô, tô, quero pegar a arma e dar a TB, hein, galera Não, não cai fora, não Não cai fora, não Corre Clay, corre Clay, corre Clay Tem estamina? Não sei nem como é que eu uso a habilidade aqui Opa, tá dando uma demorada, pá Corra, já recarrega aqui Pegou na mochila Colete nível 1 É tudo nível 1 A Vector Capacetezinho Vamos pegar é tudo, doido O que dá pra fazer? Dá pra upar aqui a... Ah, tô aprendendo já Dá pra upar de novo? Ah, ah Vamos deixar a mulher braba Que é esse aqui O chocolate dá o quê? Usando barra de energia Boa Aí, não faz tutorial não, doido Vou trocar porque... Isso aqui é dourada, né? Fica com as balas dessa Tá, essa aqui é da SVD Aquela lá é daquela lá Essa aqui não Faltaram a calibre 12 Aqui é uma SK, doido Cadê a SK? A SK tá aqui Fica com as balas da SK Mesmo da... Tirar 9mm 7.62 Tudo 7.62 Colocar a mira nela Eu quero subir pra cima, velho Como é que sobe? Aqui Galera, galera Primeirozinho assim, né? Primeirinha do dia A gente vai ficar Um pouco perdido Que a gente tá acostumando Ainda, né? Colete nível do... Moedinha 12 ali Pegar quase tudo Que necessário Bora subir Que eu vi que tem coisa Lá em cima As moedinhas Essa arma ali Eu não sei qual é Mas... A mira aí, ó Hehe Bônus de sobrevivência K98 Vou trocar, hein? Ah, mas ela tá melhor do que a K98 Então... Vai ser ela mesmo Vai ser ela mesmo Pra colocar o que? Ah, tá ali O bom que o jogo mostra, né? Ah, eu tô sem espaço Achei um ali Deve ser bot Eu que deu o Flush Blood? Você tá de sacanagem Deve ter bot, mano Não é possível O bom que o jogo mostra Tem alguma coisa pra minha arma ali Eu podia morrer nessa queda, né? Mas... Vamos, é, lotinho Vamos, é, lotinho Cara, até então O jogo tá liso, hein? Apesar de eu tá jogando a... Bônus de sobrevivência 77 frames Eu vou botar no mínimo Depois Melhoria de PPSH 41 adquirida Temos a melhoria Eu tô lutando igual bot Mas, bora 4x Chegaram os suprimentos Os suprimentos Caindo bem aqui, hein? Pô, da hora, hein? Tá da hora o game Galera, como eu tô jogando em 2.5K Eu tenho um campo de visão um pouco maior Tô te vendo Pô, não morre com tiro não, miserável Da hora, da hora Da hora, da hora Tô gostando, cara Nossa, a sensibilidade de jogar isso aqui Parece que ela tem um radar pras coisas, né? Esse suprimento eu quero, hein? Vou direto no suprimento, cara Não é tão fácil matar uma pessoa aqui, não Deixa eu matar aquele ali Ó Três tiros Ela não morreu Bônus por abate Habilidade suprema adquirida Mochila Incomum Isso aqui é o quê? A gente pode trocar, ué Pegar as moedas Ah, essa é melhor, cara Ela é incomum, mas essa é melhor Porque eu upei ela, né? Então Então tá de boa Vamos pegar o que der Bora lá Vamos upar Vamos upar Vamos upar Bora upar Bora upar Bora upar Mais nada Vamos tomar outra barra aqui de Compensador dá pra cá Ok Kit médico Tem 25 jogadores vivos Tudo Eu não sei como usa aquela habilidade ali, mas já já a gente descobre Cara, o gráfico da casa, a ambientação, a ambientação Tá incrível ainda, eu não topei com o play, só vi bot Vou pegar essa aqui Da hora Parece que tem outra caixa de suprimento pra lá, hein O que é que tá pra pegar aqui? O que é que tá pra pegar aqui? Esse é melhor O vermelho é melhor Tá duro, eu vou levar Acho que é só isso Bora no drop 23 vivos Tem um ali Passando ali Que eu vi aqui, ó Campo de visão Tem dois, na verdade Ali Tem um ali Bora lá, bora lá Estamos testando Cara, eu gostei do recuo aqui Não é tão pesado quanto Bônus de sobrevivência O PUBG Eu entrei esses dias pra jogar Ele demora A executar o comando, cara Ele demora muito, tá ligado? Vamos botar isso aqui Pegar isso aqui Pegar isso aqui E só E apareceu o mato, hein Só isso que eu quero dizer Ah, o G Que usa ali Eu tô vendo aqui agora Focacaria nenhuma Vou pegar o silenciador Tá duro, é dinheiro Cargador estendido Tá, tem alguma coisa pra lá O G eu dou investida Tem alguma coisa ali Mas bora aqui Cara, o jogo tá bonito, hein O jogo tá lindo Tem aquele sistema de cores, hein A arma verde, azul e tal Vermelha Dourada Barras de ouro Opa Quase que eu seguro o recurso Tomar um desse Mochila nível 3 Mochila Nós pega Essa aqui Essa aqui Fazer alguma coisa aqui Ah, dá pra fazer ele andar Ainda É, é É isso aí Olha um ali O pulo tá alto, hein Aí não vou ter que acostumar com Com as coisas da arma, hein Pelo menos da mira O pulo daqui é bem alto Bônus de sobrevivência Onde é que nós estamos? Estamos na safe, então Defesa de longo alcance adquirida Defesa de longo alcance Tem 14 vivos Até agora não vi nenhum play Só bot Cara, eu vou jogar muito Esse jogo aqui Eu gostaria muito Saber a opinião de vocês O que é que vocês estão achando Do jogo O que é que vocês estão achando Do jogo Se o jogo é bom Se você já jogou Se você não jogou Se você não fez a solicitação lá Eu vou ficar camperando Os caras não aparecem Ah, ele soltou bem aqui o drop É, Zé dropinho Eu vou ficar pro play Nesse jogo, hein Nossa, caiu um pouco longe? Não A galera aqui Tanca mais do que o normal Os tiros, hein Galera Eu acho, né Vai um ali O outro lá na casa Pode ser play, hein Normal, normal Deu um lagzinho, hein Mas é normal É quando tá chegando Play perto Vou pegar umas munição Muita coisa aqui não Ah, tá Ah 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 E set up play. Eu morri por gás Ah, folhas, folhas Tá bom, tá bom, fizemos aí 24 minutos Morri por gás Mas foi mais pra gente ver aqui como é que tá o jogo Gostei, a gente encontrou um play no final Né? Mas tá bom Bom galera, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado Eu gostei bastante do game A gente vai pra primeira pessoa agora O próximo vídeo, se você quiser assistir, já sabe né Deixa aqui nos comentários se você quiser O primeira pessoa, deixa aí nos comentários O que você achou do jogo, é isso aí Eu sou o Clay, a gente se vê no próximo vídeo Desse jogo insano, vou ficar pro play Vai ter muita live, vai ter muito vídeo Vai ter muito tbf, tbf nesse jogo aqui Super people, nota 10 Gostei, hein? Nota 10 Bora pro próximo vídeo, é nóis